Coração partido A estrada peguei Um novo horizonte Saí procurar Deixei meu rio grande Cheio de emoção Na estrada da vida Quero me encontrar Aos lindos olhares cheios de ternura Das lindas prendinhas que um dia deixei Jorando a saudade parti fui embora O rancho querido que abandonei Toda hora aparecia um dia Todo dia aparecia um mês Quanto mais passava o tempo A saudade encurtava o caminho outra vez Quanto mais passava o tempo A saudade encurtava o caminho outra vez Senti o prazer Do lar retornar Com felicidade A família encontrei Humildade e respeito É que trago comigo A certeza do amor Que um dia deixei Que um dia deixei Aliança renovo com tanto carinho Com as bênçãos de Deus Entrego o coração Em nome do Pai E do Espírito Santo Agradeço a Jesus De todo o coração Toda hora aparecia um dia Todo dia aparecia um mês Quanto mais passava o tempo A saudade encurtava o caminho outra vez Quanto mais passava o tempo A saudade encurtava o caminho outra vez Senti o prazer Do lar retornar Com felicidade A família encontrei Com felicidade Humildade e respeito É que trago comigo A certeza do amor Que um dia deixei Aliança renovo com tanto carinho Com as bênçãos de Deus Entrego o coração Em nome do Pai E do Espírito Santo Agradeço a Jesus De todo o coração Toda hora aparecia um dia Todo dia aparecia um mês Quanto mais passava o tempo A saudade encurtava o caminho outra vez Quanto mais passava o tempo A saudade encurtava o caminho outra vez Delomar Silva Talento da nossa terra Graças Tchau Legenda Adriana Zanotto